Durante os nove dias de novena, as crianças fazem o mesmo ritual. Em procissão com José e Maria, percorrem a cidade em busca de um pouso para o nascimento do menino Jesus. Vosso vento! Jesus! Santa Maria! Maria! E por onde passa, a procissão chama a atenção pelo jeito diferente de se rezar a novena. Santa Maria! O lugar é por nós! A Sagrada Família passa por nove casas e em oito delas recebe a mesma resposta. É somente na última casa visitada que ela recebe abrigo. O que tem pouso para mim e minha esposa Maria? Nós estamos cansados e temos de longe. Queremos que a nossa mãe descansar. Tem pouso! Amém! Simbolizando o nascimento do menino Jesus, todos comemoram a Boa Nova. A menina da minha família vai curar o dia. Segundo o padre, a novena tem o objetivo de despertar o interesse da criança pela religiosidade. Foi uma adaptação de um costume mexicano. As crianças de São José, uma criança, um casal, um São José e uma Nossa Senhora vão de casa em casa fazendo a encenação do diálogo de São José. E padre, qual que é o principal objetivo desse trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui na comunidade? Por enquanto, despertar nas crianças essa busca de Jesus e também fazer com que, mesmo depois da catequese, eles tenham sempre uma atividade na igreja. E os adultos aprovam a iniciativa do padre. Na nossa adolescência foi muito importante isso, só que hoje não existe mais isso, né? Então eu reuni essas crianças, o padre chegou aqui e foi reunir essas crianças para fazer essa novena. E eu achei muito importante, porque cada ano tem mais crianças e está sabendo mais o que está fazendo. As crianças se dizem contentes em participar dessa maneira diferente de celebrar o Natal. Aos três anos que tenho, participo. Eu fui o primeiro São José. Ano passado eu só participei e esse ano eu sou Papai Noel. Eu gosto de participar porque a gente se sente bebê novamente. Sente como os passos que São José e Maria fez, a gente, para achar a sua casa e para Cristo nascer. A gente vai atrás para achar a casa e para Cristo nascer. Entre as mulheres, vota o ventre. Amém!